Irmão, eu quero te fazer só uma pergunta, tá? Só uma pergunta. Quem é você? Você sabe quem é você? Eu sei, tá? Quem é você? Pausa o vídeo aqui e comenta aqui embaixo, mano. Na moral, você sabe Quem é você, mano? Responde aqui pra mim. Eu não quero que ninguém compartilhe esse vídeo. Eu quero que você, mano, você que está triste, você que está desanimado, você que perdeu as esperanças, a vontade de viver, mano, eu quero que você comente aqui, ó, quem é você? Porque eu sei quem é você. Você é a imagem e semelhança do nosso Criador, certo? Você é a imagem e a semelhança do nosso Criador. Você é a imagem e semelhança de Deus, irmão. Por que que você está assim? Por que que você perdeu as forças? Por que que você está triste? Por que que você está desanimado? Hã? Você é a imagem e semelhança do Criador, do Pai. Você merece tudo de bom. Levanta essa cabeça, irmão. Você só tem uma chance pra botar pra quebrar. Você só tem uma chance pra botar pra quebrar. Pra ser um cara foda. Pra ser uma mina foda. Porque você só tem uma vida, mano. Essa vida é única. Então faça ela a melhor. Porque você não vai ter uma segunda chance. O que que está acontecendo com você? Você está desanimado? Você está triste? Trabalha dez anos na mesma empresa? Ganhando salário de merda? Suas roupas estão velhas? O que que está acontecendo com você, mano? Não acha uma mulher bacana? Hã? Vamos mudar isso aí? Vamos mudar, mano? Levanta essa cabeça. Vamos mudar? Vamos ganhar mais dinheiro? Foca em ganhar mais dinheiro? Vamos trocar de trabalho? Vamos trocar de trabalho? Mudança? Você precisa de mudança? Sai dessa cama? Sai desse quarto? Vai conhecer pessoas novas? Vai conhecer pessoas bacanas? Aumente o seu ciclo social? Está desanimado com a sua roupa? Opa, vamos focar nisso. Troca. Compra roupa nova? Está desanimado com o salário? Vai ganhar mais dinheiro? Mas lembrando, uma coisa de cada vez. Foca em uma coisa de cada vez. Foca em você. É você em primeiro lugar, mano. Esquece aquela mulher que você ama, que te deixou, que te deu um pé na bunda. Esquece aquele cara que não quer saber de ti. Foca em você. Você em primeiro lugar. Vai comprar roupa pra você. Troca de carro. Qualquer coisa que te faça bem, mano. Bota um aparelho no dente. Qualquer coisa. Compre um brinco de ouro. Faz uma tatuagem. Viva a vida. Que você só tem uma chance, meu amigo. Você só tem uma chance. Você nasceu pra ser feliz, irmão. Põe uma coisa na sua cabeça. Você não vai ter outra vida. Você não vai ter outra vida pra fazer, pra fazer, pra ser feliz. Seja feliz. Seja feliz agora, irmão. É papo reto. Seja feliz agora. Entendeu? Levanta nessa cama. Pega uma balada, que seja. Vai ler um livro. O que você gosta? Diz pra mim. O que você gosta? Faça aquilo que você ama. Você gosta de carro baixo? Vai andar de carro baixo, irmão. Foda-se a vida. Foda-se os outros. Foda-se a opinião dos outros. Você gosta de andar de skate? Vai andar de skate, irmão. Não interessa se é brega. Foda-se. Você é a imagem e a semelhança do nosso Criador. Certo? Esse mundo aqui é pra nós, ó. Tudo aqui é pra nós. Tudo é perfeito. É só ter visão. Certo? A gente não precisa de dinheiro pra ser feliz. Certo, guri? Então levanta essa cabeça e faça valer a pena essa porra dessa vida, irmão. Tchau. 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 Tchau, tchau.